Se esse vídeo alcançar meio milhão de views, eu sei que parece ser muito ousado, mas se ele chegar meio milhão de views na próxima viagem que ele fizer, eu vou pedir pra ele trazer alguns presentinhos pra eu sortear pra vocês aqui no canal de beleza dentre os produtos que vocês viram aqui hoje. Então, se ele chegar meio milhão até a próxima ida do meu marido, que vai ser daqui a um mês mais ou menos, a gente vai ter um sorteio bem especial aqui e eu vou distribuir alguns desses produtos pra vocês. Então, vamos compartilhar esse vídeo pra que vocês tenham a chance de usar os mesmos produtos que eu tô mostrando aqui no vídeo pra vocês. Bom, se você chegou aqui é porque esse tipo de vídeo com certeza te interessa. Olá! Tudo bem, Chuchu? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você já é meu leitor, é muito bom ter você aqui de novo. Eu sou Givas Concelos, blogueira e youtuber de moda e beleza, e que agora não me agrega valor na vida de vocês. Bom, pra quem não estiver entendendo sobre a opção agrega valor, dá uma olhada na minha playlist que tem aqui no canal, que é muito, muito boa e vai te ajudar a crescer. Como pessoa em todas as áreas, mas eu não quero ficar enrolando muito nessa introdução porque esse vídeo é de comprinhas dos Estados Unidos. Pra quem me segue nas redes sociais, aliás, se você ainda não me segue, não sei o que você tá esperando pra começar a me seguir. Vou deixar o link aqui do meu Instagram, caso você queira acompanhar mais e entender o início e a razão de alguns dos vídeos que eu posto aqui. Eu geralmente posto antes lá no Stories, ou eu falo pra vocês sobre o que que eu vou gravar. Meu marido esteve nos Estados Unidos, meu Deus do céu, que sofrimento. Ele foi a trabalho, ele ficou um tempo lá, voltou agora pro Brasil, e ele vai voltar de novo, tá gente? Então a gente vai ter bem mais vídeos de comprinhas aqui. E eu pedi pra ele trazer algumas coisinhas pra mim. Não tem muita coisa, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então eu vou dividir ele em duas partes, que vai ser a parte de comprinhas de produtos, né? De produtos, cosméticos, enfim, maquiagem. Que é pouca coisa, ele não trouxe muito, sério mesmo, gente. Porque, graças a Deus, eu já tenho bastante coisa. Então ele só trouxe mesmo o que eu tava precisando. E o outro vídeo eu vou fazer sobre algumas guloseimas que ele trouxe pra gente. Então, esse vai ser o primeiro vídeo. E o segundo vídeo eu vou postar em sequência. Então eu vou postar esse vídeo hoje pra vocês. Amanhã o outro vídeo já vai estar aqui no ar pra vocês, tá bom? Então se vocês quiserem assistir a parte 2, amanhã ele estará no ar e estará disponível pra vocês também. E aí eu pedi pra ele trazer algumas coisinhas pra mim, básicas mesmo. Ele trouxe e eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu parar de enrolar. Na verdade, isso aqui eu não tinha pedido pra ele trazer. Mas já tem um tempinho que eu queria que ele... Eu queria experimentar esse sabonete aqui. Gente, deu um branco. Eu só sei que ele é um dos novos da Dove. E eu sempre uso esses tamanhos aqui, né? A gente usa o tamanho pequeno. Olha a diferença de um pro outro. E ele falou que tava num preço muito bom lá. E aí ele acabou trazendo dois. E eu amo esse sabonete. A gente só usa esse sabonete Dove pra tomar banho. A gente usa vários... É... De vários estilos, tá? Esse aqui é de amêndoas. Tem o de coco também, que é muito bom. Enfim, a gente ama os sabonetes da Dove. E ele tem um cheirinho muito bom, gente. Esse aqui. É muito legal isso lá nos Estados Unidos. Eita, eu tô enrolando um pouquinho, né? Parece que tá engolindo as palavras. Eu gosto desses produtos em tamanhos maiores. Porque... Ah, não sei. Acaba durando mais. Eu não acho exagerado, não. Tem gente que acha. Mas eu me divirto com esses produtos, assim. Ele trouxe também esse shampoo aqui, que é o que a gente faz. Ele faz a primeira lavagem. A primeira não. Ele usa muito esse shampoo. E algumas vezes eu faço a minha primeira lavagem com ele. Esse aqui é o de maçã verde. Gente do céu. Se você tem probleminha com caspa e oleosidade, ele é muito bom. Ele ajuda a remover as impurezas do cabelo. E ele deixa dar aquele frescor, sabe? Quando você tá chupando uma menta, aí fica aquele frescor, assim, nos lábios. Na boca, né? Ele também dá essa sensação, só que na cabeça. Quando você toma banho cedo com ele, parece que ele te desperta, assim. É muito legal, muito gostoso. Outra coisa que ele trouxe também, em tamanho um pouquinho maior, é esse hidratante. Gente, eu uso isso aqui desde que eu me entendo por gente. Já tem muito tempo que o meu dermatologista tinha recomendado pra mim na época. Eu tava com a pele extremamente seca. E o legal dele é que ele é muito barato. E ele é muito bom. É um produto que tem um preço incrível e tem uma qualidade muito boa. Ele só não tem aquele cheiro, sabe? Aquele cheiro, assim, nossa, que produto caro, chique. É um produto simples, mas ele é muito bom pra hidratar a pele. Então, aquela semana que você quer dar um pouquinho mais de atenção pra sua pele, eu super indico esse produto aqui. Ele vale muito a pena. Eu tenho as versões menores dele aqui. Inclusive, eu tenho dois aqui em casa. Mas é bem mais prático usar ele com o pump, sabe? Eu gosto mais. Eu acho... Acho que é mais prático. É essa palavra. Não tem como definir de outra maneira. Outra coisa... Outra coisa que ele trouxe também foi esse... Espuma pra barbear. Mas por que eu tô mostrando isso? Porque eu também uso pra depilar. Eu uso a espuma algumas vezes. Não é sempre, não. Mas porque eu uso aquela gilete da... Da gilete. A Vênus, sabe? Eu uso ela. Eu amo demais. Só que às vezes eu uso ele... Às vezes vai acabando aquele sabonetinho que fica nele. Na gilete. E aí eu preciso usar alguma coisa. E uma das coisas que eu gosto de usar é o... É a espuma pra barbear. Tá? Outra coisa que ele trouxe também de produtos. São esses hidratantes aqui. Com essa nova embalagem da Victoria's Secret. O Sheer Love. Eu já usei muito, muito, muito os hidratantes da Victoria's Secret. Ele trouxe esse aqui. E esse aqui que é o Aqua Kiss. Tá vendo? Muito lindo também. Uma graça. Uma coisa que... Ah! Ele trouxe também reposição do nosso protetor solar. Pra quem já assistiu outros vídeos que eu postei aqui. Sobre compras dos Estados Unidos. Já me viu falando dele. Que era esse aqui, ó. Inclusive. Essa versão. Essa aqui deve ser a nova embalagem dele. Tá até mais fininho. Tá vendo? Eu uso muito. E o mais legal é que a gente sempre consegue comprar. Eu nunca vi dele dessa embalagem aqui no Brasil. Se tem, eu não sei, tá gente? Porque eu nunca vi. Eu já vi a versão pro rosto. A versão pro rosto. Aqui esse aqui é pro corpo, né? Mas a versão pro corpo... Desse aqui eu não tinha visto ainda. Ou melhor, eu não vi. Então a gente sempre compra lá. Eu até falei pra ele não levar o protetor solar. Tadinho. Ele se queimou. Porque assim que ele chegou lá, ele não conseguiu encontrar. Então ele acabou um dos dias saindo. E tava muito sol. Porque essa estação agora é fria aqui. Pra gente que mora no Sudeste. Mas é calor lá nos Estados Unidos. Ele acabou se queimando aí. Porque ele teve um pouquinho de dificuldade pra encontrar o mercado, o Walmart, pra trazer os protetores, né? Mas aí ele acabou encontrando. Tem uma outra coisa que eu pedi muito, muito, muito que ele trouxesse. Pra quem não sabe, eu já viajei pra fora também. E algumas dessas vezes eu usei o desodorante Secret. Eu não lembro se foi quando eu fui pra Paris. Eu não lembro. E aí eu usei há muito tempo. Assim, muito tempo mesmo. Eu amei na época que eu usei. Só que eu só usei uma vez. E eu não lembrava qual que era. Ele teve que dar uma pesquisada lá. E trouxe essa versão aqui pra mim. Ele trouxe três. Ele era mais baratinho na época. Agora ele tá um pouquinho mais carinho. Mas ele... Gente do céu. Esse desodorante fez milagre na época que eu usei. Se ele continua com essa mesma qualidade. Eu não sei. O cheiro é muito gostoso. É um cheiro suave e agradável. Mas não é aquele produto assim que não tem cheiro, sabe? Eu vou fazer o seguinte. Alguns dos produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai fazer um vídeo especial usando eles. A gente vai fazer um teste, resenha, enfim. Eu quero testar pra saber se ele continua com a mesma qualidade. Ou se ele melhorou. Porque na época eu tava viajando. E eu acabei... O desodorante tinha acabado. Eu tive que comprar um. E eu acabei comprando um desse. Então eu vou fazer um teste. A gente vai passar o dia inteiro gravando. Claro, né? A gente vai cortando os vídeos. Eu vou acordar cedo, tomar banho. Vou gravar pra vocês. E aí a gente vai suar. Eu vou correr. E a gente vai ver se ele dá conta. Se ele realmente continua sendo essa maravilha toda. Pra caso alguém queira comprar, pedir aí pra alguém trazer de fora. Eles vendem aqui no Brasil. Eu fui olhar em algumas lojas. Gente do céu. Eu fiquei passada com o preço. Tinha loja que tava vendendo por R$180, R$190, R$170, R$160. Isso sem o frete. Eu achei um absurdo. Meu Deus do céu. Acho que R$170 eu comprava metade desses produtos aqui. Não, metade não. Mas... Ah, não sei. Não sei. Deixa eu parar de inventar as coisas. Porque às vezes eu exagero também. Mas eu não tô exagerando com respeito ao valor dos produtos que eu vi cobrando, tá? Na internet. Outra coisa que eu... Meu Deus. Isso aqui era uma vontade muito grande. Isso eu nunca usei. É a primeira vez. Quem me vê maquiando e já viu os meus vídeos, sabe que eu sou apaixonada por esponja. Eu uso vários estilos de esponja, vários modelinhos. Mas a da Real Techniques eu nunca usei. Essas esponjinhas de maquiagem que são de duas irmãs que são youtubers também. Pra quem não sabe, né? Elas lançaram lá nos Estados Unidos a linha delas. Eu lembro, eu acompanhei na época que lançou e fez muito sucesso. E o mais legal é que não é uma esponjinha qualquer, gente. São produtos que tem qualidade incrível. Incrível de, assim, nível profissional. Então é muito bom. Eu já vi muitas pessoas testando, muitas grindas testando. Eu sempre quis testar. Eu não abri ainda porque eu queria abrir ele com vocês. A gente também vai fazer resenha das esponjinhas. Ai, meu Deus. Ai, que gostoso. Eu não posso passar no rosto assim agora porque eu tô maquiada. Mas, ai, gente, que gostosinho, olha. Eu já vi algumas pessoas que eu conheço usando e usando errado. Então eu vou ensinar depois, mais pra frente, tá? Vocês a usarem a esponjinha... Ai, deixa eu guardar aqui. A usar ela de forma certa. Então a gente vai ter um vídeo especial com as esponjinhas também aqui no canal. A outra coisa que ele comprou foi esse desodorante aqui. Hum, tem um cheirinho muito bom. Ele disse que custou um dólar porque o desodorante dele acabou. Quando ele chegou lá e tem um cheirinho muito gostoso. Cheiro de homem. Gente, eu gosto de usar esses produtos assim, sabe? Que tem cheirinho de homem. Desde pequena eu usei muito, muito... Eu só usava perfume masculino antes. Inclusive eu até preciso fazer um vídeo de fatos sobre mim. Eu não sei se o de 50 fatos ou só de fatos, alguns fatos sobre mim. Pra falar algumas coisinhas interessantes pra vocês. Inclusive eu gostaria de... Se vocês tiverem algumas perguntas sobre isso, deixem aqui abaixo pra mim. Tá? Porque eu não parei pra pensar ainda nesse tipo de vídeo. Por isso que eu nunca gravei pra vocês. Então, Speed Stick Power Fresh. O desodorante que ele comprou. É da Colgate. Colgate, Palmolive. É. Custou um dólar, tá? Aí outras coisas que ele comprou de maquiagem. Acreditei, ele não comprou quase nada. Porque como eu falei pra vocês. Eu já tenho bastante coisa. Ele só comprou o essencial mesmo que eu tava precisando. Que eram as esponjinhas. Porque a minha já tava... Eu só tô com uma e as outras. Eu sempre preciso ter uma esponjinha reserva, né? Pra quem maquia e trabalha com isso também. Então, é sempre bom a gente ter uma esponjinha reserva. Ele trouxe algumas máscaras. Essa aqui é super famosa. Que é a Carbon Black. Eita, agora que eu vi. Caraca, ele trouxe a versão pra uma d'água. Ai, amor. Tá bom. Tudo bem. Obrigada, amor, tá? Obrigada. Vou agradecer. Não vou reclamar, não. Tudo bem. Ele trouxe a Carbon Black. Que é uma máscara que eu pedi pra ele trazer pra uso diário, né? Vai ser um pouquinho mais chata de tirar. Mas tudo bem. Beijo, amor. Sei que você vai assistir esse vídeo. Então, ele trouxe a Carbon Black. Que é famosíssima. E trouxe essas duas máscaras aqui. Que a gente precisa fazer um vídeo especial com cada uma delas. Porque elas são um lançamento. Essa aqui é a The Colossal Big Shot. Da Maybelline. Eu ouvi falar muito bem dela. Por isso que eu pedi pra ele trazer. Eu acho que ela não chegou aqui no Brasil ainda, tá gente? Então, eu vou testar. A gente vai testar ela em vídeo. Se vocês gostarem, vocês podem pedir também pra alguém trazer pra vocês. E essa aqui também que eu ouvi muitas, muitos bafafás, várias coisas. Ai, meu Deus. Essa aqui também é a prova d'água, amor. Por que você fez isso comigo? Deixa eu ver. Ai, eu não acredito. Todas são a prova d'água. Ai, amor. Ai, amor. Por que você fez isso comigo? Eu escrevi. Essa eu escrevi lá. Que não era pra ser a prova d'água. Ai, gente. Meu marido trouxe três máscaras à prova d'água pra mim. É isso aí. Tá bom, né? Ele vai voltar e ele traz as outras na próxima vez. Tudo bem. Tá tudo bem. É isso, gente. A gente vai testar elas aqui. Eu vou fazer resenha de cada uma delas, das novas, tá? Pra gente saber se elas são realmente muito boas. E... Ah, ele trouxe também essa escova aqui. Pra quem assiste os meus vídeos sabe que lilás, roxinhos, é a minha cor favorita e que eu amo branco também. Ele trouxe um pacotinho com fio dental. Por que que eu tô mostrando fio dental? Porque assim, porque tava no meio das compras de beleza, tá? E aí ele trouxe também, claro, os meus delineadores em gel. Que o meu já tava no fim... Na verdade, já tava um pouquinho seco o meu delineador. Ele tá menos da metade, mas ele tá bem seco. Inclusive, a gente vai ter vídeos aqui onde eu vou ensinar vocês a como amolecer o delineador em gel. Então ele trouxe esse aqui da Maybelline e trouxe esse aqui da L'Oreal, que é o que eu tô usando agora. Inclusive, que tá quase acabando. E essas foram as nossas comprinhas de produtos, de cosméticos, beleza. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem alguma atenção especial pra algum desses produtos, deixem aqui abaixo pra eu poder falar depois pra vocês. Eu faço isso com muito carinho, tá bom? E com muito amor também. Não esquece de clicar em gostei pra mim, de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas minhas redes sociais. Ou me sigam nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Snap, no Facebook. Conheçam o meu blog também. Vou deixar o link dele aqui abaixo pra vocês. Um super beijo no coração de cada um de vocês. Eu desejo que hoje seja o melhor dia da sua vida até então. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que vai ser os de produtos de guloseimas. Pra gente poder testar aqui. Eu vou comer cada um deles com vocês. Meu Deus, que delícia! Beijo no coração. Tchau!